Imaginou que hoje o pai tá um, tô pra me dar bem, tô pra explosão Hoje eu tô a mil, hoje explodiu, hoje eu tô a mil, hoje explodiu Explosão, explosão Explosão, explosão É pisadinha da explosão, é pra tocar no paredão Avisa pra geral que hoje é curtição, avisa pra geral que hoje a mãe tá um, tô um pra me dar bem, tô um pra explosão Explosão Hoje eu tô a mil, hoje explodiu, hoje eu tô a mil, hoje explodiu Explosão, explosão Explosão Hoje eu tô a mil, hoje explodiu Explosão Explosão É pisadinha da explosão, aqui no MS, pra explodir no Brasil E pra tocar no paredão Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor Uma revolução para a saúde de nossa cidade São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração Através de um diagnóstico completo e muito preciso Qualidade e segurança pra você E o melhor é aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos convênios e particular Mais informações ligue no 3919 1190 Todo sábado, às 11 da manhã Na Cultura FM e TVCHD RCM Negócios Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região Em uma conversa franca com André Milton Com empreendedorismo Estratégia Gestão E os rumos da nossa economia estadual RCM Negócios Conhecimento a mais nunca é demais TVC Educação, canal 13.2 Faça a busca de canais em sua TV E descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2 TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCM Juntos, a gente faz a diferença Panorama Materiais de Construção A opção ideal para sua reforma ou construção Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral E ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para sua obra Panorama Materiais de Construção Os melhores preços e condições de pagamento Você encontra aqui Avenida Olinto Mancini 3770 Telefone 3521 1684 Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional Você fica sabendo no RCN Esportes De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia Apresentação Israel Espíndola Bora falar de esporte regional, nacional e internacional RCN Esportes De segunda a sexta-feira Na sua TVC, canal HD 13.1 Não vai pisar na bola RCN Esportes Apoio e Nova Tec Avenida Rosário Congro 809 Doze grandes sorteios Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais E ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN Mas agora, chegou a hora Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã Na TVC HD Acontece o sorteio final da promoção Explosão de prêmios E tem um carro zero de presente pra você Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais Tô pra me dar bem Tô pra explosão Para concorrer, compra nas empresas participantes E preencha o seu cupom Explosão de prêmios Brasil Medicard Estoque Materiais de Construção CRC Vete Marejão das Baterias Contrate Vistoria Depósito de Gás Avenida Inova Tec Destaque Celulares Restaurante Bacana Marina do Lago Laboratório Biocito Explosão de prêmios Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVC HD Explosão de prêmios Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Pulseira de Prata Apoio Cacemes Sempre à frente cuidando de você Panorama Materiais de Construção Avenida Olinto Mancini 3770 Alô Alô, alô Alô, alô, você vem com a gente a partir de agora Tá bom O seu pulseira Do jeito que você gosta, do jeito que você quer Fala, pulseirinha Boa noite, Rudi Minha gente, muito obrigado, vocês estão com muita alegria e animação Ora, já abro o pulseira de prata de hoje dizendo o seguinte Decretando o fim Calma Este é o meu último pulseira de prata, tá? Que eu apresento A partir de segunda-feira A programação muda O pulseira de prata vai Que isso, calma Calma É pra tudo isso Diretor se emocionou Último Último E você não veio A quem que vai vir? Calma Já tô revelando Então eu vou pedir séria É o último pulseira de prata apresentado por mim E neste horário A partir da segunda-feira O pulseira de prata estará no novo horário, minha gente Ah, bom Estará a partir do meio-dia e trinta Só que na apresentação o Israel Espíndola O pulseirinha a partir da segunda-feira Ganha férias Férias? Daqui 30 dias Não faz nada, mas quer ganhar férias Não faz bolhufas Mas diz que quer ganhar férias Então tá bom Não liga não E eu fico impressionado Sabe por quê? O menino é tão bom de papo Que o patrão deu férias Vai entender Fica 30 dias? Fica um mês fora, pulseirinha? É, 30 dias Eu volto às aulas, né, Rui? Ah, entendi Vai se dedicar às aulas É, eu vou dedicar às aulas, né? Verdade Porque agora começam Começam as aulas presenciais, né? Depois eu volto Entendi Então tá bom Calma, minha gente Não vai mudar muita coisa não, tá? Só vai mudar o horário O pulseira de prata vai pro meio-dia e trinta Apresentação Israel Espíndola Esse cidadãozinho aqui vai tirar umas férias, né? E aí depois volta, né? Depois de 30 dias você volta, né? Eu volto É eu e aquele menininho da cabecinha Então tá bom Você e o Espíndola Então vem com a gente, meu povo Porque esse é o meu último pulseira de prata Quero então a sua participação junto com a gente Aí nas redes sociais Principalmente no Facebook É onde você pode mandar o seu abraço Mandar a sua mensagem Então fique à vontade Facebook.com.br CulturaTVC Tá aqui, ó O endereço pra você E também JP News MS Conto com você Neste meu último pulseira de prata Meu Deus do céu Comenta lá Manda uma mensagem bacana pra mim Pra eu poder ler ao longo do programa E nós já vamos começar assim, ó Diretamente lá de Campo Grande Da Rádio CBN Nesta sexta-feira 4 de março De 2022 Olha Fala Edu, tudo bem? Boa noite Boa noite, Rude Boa noite aos nossos amigos do pulseira de prata Tudo bem? Vamos lá Edu, que história é essa, hein? A Polícia Civil tá investigando aí a morte de um idoso, né? Por que que a polícia entrou nessa jogada? Explica pra gente, por favor Pois é, Rude Onde a Polícia Civil está investigando a morte de um idoso de 66 anos encontrado morto Em uma residência na cidade de Sete Quedas, no interior de Mato Grosso do Sul Ontem à noite, na quinta-feira As investigações estão sendo coordenadas pela Delegacia de Polícia Civil de Sete Quedas E de acordo com o delegado responsável pelo caso, José Wilson Ferreira da Silva, as informações pré-liminares são de que a vítima foi surpreendida em sua residência, agredida na cabeça com lesões causadas por uma ação contundente e foram levados da casa dele R$ 4 mil, que estaria embaixo de um colchão da cama da vítima. Foi realizada uma análise no local do crime e no fundo da residência da vizinha foi encontrada ao meio as bananeiras, a calça jeans e uma camiseta listrada e um par de tênis cor-de-rosa, possivelmente do suposto autor do fato. Chama atenção o fato, Rude, de que não existe sinais de luta corporal no local e que a vítima teria sido amarrada. O filho da vítima foi o primeiro a chegar na casa e descreveu que seu pai estava somente de cueca e virado com as costas para o chão. As outras investigações estão sendo realizadas para identificar o autor dos fatos e se o indivíduo tinha relacionamento com a vítima, Rude. Olha, uma situação com muitas nuances para a polícia investigar a partir de agora. Tem muitos detalhes ali nessa morte, já caracterizada como um latrocínio, porque houve então a subtração, ou seja, houve o roubo ali de R$ 4 mil em dinheiro. Então, muito provavelmente, houve o roubo e em seguida a morte, caracterizando dessa forma então o latrocínio. Acredito que a polícia vai levar em consideração que a casa não tinha sido arrombada, né? Até mesmo o fato do idoso estar sem roupas, amarrado, então pode ser que há um grande dício, né? Enfim, nesse... Olha, Edu, eu já estou aí há 12 anos dentro do jornalismo, boa parte fazendo materiais investigativos e o jornalismo policial também. Olha, posso falar com um pouco de experiência que eu tenho? Tem todas as características de ser uma mistura ali de latrocínio até mesmo com um crime passional, porque há uma grande chance da vítima ter alguma relação próxima a esse idoso, né? E às vezes, olha, posso até falar, posso até estar indo além demais, mas talvez até um relacionamento amoroso pode estar envolvido nisso aí, viu? É o que a gente chega a imaginar, eu também entrei em contato com a polícia de sete quedas, né? Pra gente investigar, pra ver se eles já tinham alguma atualização sobre o caso. E eles disseram que apenas encontraram esses vestígios de roupa na casa da vizinha e que a pessoa não saiu pela porta da frente, acabou fugindo do local, né? Então, assim, o que consta até então é que essa vítima possivelmente poderia ter um relacionamento e esse relacionamento acabou em tragédia pelo fato do dinheiro. Então, assim, a gente pode analisar as seguintes formas. A pessoa não arrombou a porta, ou seja, o idoso abriu a porta pro criminoso ou criminosa entrar, ou até mesmo criminoso, porque pode ter tido mais de uma pessoa envolvida nesse crime. Ela fugiu, a pessoa, o criminoso, enfim, o suspeito, fugiu pelos fundos, ou seja, conhecia também a casa. Há uma indicação de que conhecia a casa, a residência, o local por onde iria fugir e dá até pra imaginar que esse possa ter sido um crime planejado. Ou seja, a pessoa também planejou entrar, matar, roubar e até mesmo já tinha em vista por onde ia fugir. Logicamente, são somente suposições que quem vai levantar isso a fundo mesmo e trazer a verdade à tona é a polícia civil quem assume a investigação a partir de agora. Complicado, hein, Edu? Eu que agradeço e também quero deixar um grande abraço a você, Rude, nessa despedida da Fusilu Proceira de Prata. É muito gratificante compartilhar com você todos esses momentos, porque você faz parte da minha trajetória, Rude. Ô, que isso, cara. Obrigado! Eu que agradeço aí a parceria de sempre, tá? Você é um menino, né? Vou falar menino, porque a nossa diferença de idade aí é um pouquinho grande, mas eu tenho certeza que tem um futuro brilhante pela frente aí. Vai ser um dos grandes, eu tenho certeza. Obrigado, Rude. Um grande abraço, Pulseirinha. A gente se vê logo em breve, depois das suas férias. Traga um presente pra mim, tá? Pode mandar aqui pra Campo Grande. Você merece, você merece, você merece. Pronto, já ganhou, já ganhou. Esse Pulseirinha é um cara de pau, meu. Edu, mais uma vez, meu querido, um abraço imenso pra você, pra todo o nosso time de jornalismo aí da Rádio CBN em Campo Grande. Um grande abraço, fique com Deus, até mais. Amém, tamo junto. Aí, Edu Sué, diretamente lá de Campo Grande. E, ô, cidadão, você para de cepidão. Você para com esse costume. Vem aqui o Jean, você pede uma coisa. Vem o Edu, você pede outra. Vem o convidado, você... Pelo amor de Deus, rapaz. Escuta aqui, você vai embora e não compra nem um pinuíto, pai. Não me envergonha, você vai sair de férias, você vai lá pra Cancún, passear com a sua família. Ô, o Edu, você adivinhou? Você sabe pra devolver mesmo? Cascosneira. É, cascalheira, né, seu jaguar. Olha, vamos continuando aqui com o nosso Pulseira de Prata. E aí, você já comentou lá na nossa live, ainda não? Tô esperando o seu comentário. Daqui a pouco a gente vai ler aí o recado da galera, facebook.com.bracultura.tvc E tem aqui também, JP News MS. Olha, a Polícia Civil de Brasilândia prendeu um homem de 57 anos por estupro, graças à vítima, que não se calou e denunciou. Ela deu entrada no hospital com diversas lesões, a polícia foi acionada e ela, então, prestou depoimento e entregou o criminoso. Veja. Um homem de 57 anos foi preso por estupro, ameaça, desobediência e resistência no final da tarde, começo da noite de ontem, na cidade de Brasilândia. Por volta das 18 horas, a Polícia Civil recebeu uma ligação de funcionários do Hospital Municipal daquela cidade, relatando que uma mulher teria dado entrada, toda lesionada, reclamando que teria sido vítima de um estupro. Os policiais civis foram até o hospital e conversaram com a mulher de 48 anos, que relatou que, dias atrás, teve um encontro para conhecer uma pessoa de 57 anos, identificado como Reginaldo da Silva Ferreira, e que, de repente, ele entrou em contato com ela ontem e pediu para que ela fosse até a residência dele. Assim que chegou no local, o homem, identificado pelo apelido de Neneko, teria pego uma faca, ameaçado a mulher para que ela entrasse dentro da casa e, no interior do imóvel, feito ela manter relação sexual com ele à força. Após estuprar a mulher, ele teria dito para ela ir embora e não procurar a polícia. A vítima relatou que caminhou cerca de dois quilômetros até chegar na casa de um conhecido, aonde pediu ajuda, e ambos foram até o hospital. E, de lá, a polícia foi acionada. A polícia foi até a casa de Reginaldo, vulgo Neneko, aonde encontraram o homem na residência. Assim que Reginaldo viu os policiais, ficou agressivo, pegou uma faca e partiu para cima dos policiais que precisaram usar a força para dominá-lo e prendê-lo. Na residência também foi encontrada uma porção de droga. O homem, de 57 anos, recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia, aonde prestou depoimento e, posteriormente, foi transferido para o presídio de segurança média aqui de Traslagoas e aonde aguardará pela audiência de custódia. A vítima passou por exames médicos, em seguida foi liberada, foi até a delegacia, prestou depoimento novamente para o delegado e agora segue em observação na residência. Atenção, mulheres, muito cuidado. Infelizmente, existem predadores sexuais escondidos atrás de perfis da internet. Então, muito cuidado com quem você conversa, com quem você dá liberdade e, obviamente, muito cuidado com quem vocês se encontram. Tem muita gente se passando por cordeirinho aí na internet, mas, na verdade, são lobos. Prontos para dar o bote, prontos para aprontar. Então, muito cuidado. Existem muitos malandros, sem vergonhas, bandidos, que se escondem atrás de perfis bonitinhos e tudo mais nas redes sociais, mas que, na verdade, são bandidos. Neste caso, estuprador. A mulher foi vítima de um homem que estava se relacionando, teve algum contato através das redes sociais. Se conheceram pessoalmente. E, a partir daí, esse canalha teria partido para cima dela. A polícia vai investigar a partir de agora, já está atrás das grades, crime inafiançável, crime hediondo, e, obviamente, que a polícia não vai marcar a toca, vai concluir esse inquérito e caminhar para que o juiz possa condenar. Então, logicamente, depois de colher todas as provas, inclusive, aí, fazer exame de corpo de delito da mulher e, obviamente, comprovar, aí não tem choro nem vela, meu filho. É cadeia. Ô, gente, vocês estão... Eu abri o programa falando isso e eu quero repetir, então, para você. A partir do dia 7, não é só o Pulseira de Prata que vai mudar de horário, não. Tem um monte de coisa nova para você aqui na programação. A partir do dia 7, a TVCHD tem muita novidade para você. Às 8 da manhã, logo depois do RCL Notícias, você vai acompanhar o programa CBN Campo Grande com o Dani Escher, diretamente da Rádio CBN, na capital do estado. Os programas Pulseira de Prata e A Casa é Sua estarão no horário nobre da TV a partir do meio de 30. É o jornalismo policial e o entretenimento coladinhos com o TVC Agora. Então, presta atenção como vai ficar. Às 11 horas da manhã, TVC Agora com o Mibo, o de Neveira. Com o Mibo. Meio de 30, Pulseira de Prata com Israel Espíndola. Cidadãozinho aqui, tina a folga e depois ele volta. Uma hora da tarde, A Casa é Sua com Tati Simon. TVCHD, a única TV do Mato Grosso do Sul com 7 horas diárias de conteúdo local. Se liga da TVC! Ô! Oi! Seguinte, mudou tudo e o senhor, ó, pinoteou, né? Pinoteou! Ó, não, sabe o que é, Rúdia? Você sabe que você é um cara legal. Sou? Obrigado. Então, eu vou deixar o camarada entrar aí, quando eu voltar, eu vou botar ele nali, hein? Ah, entendi. Você quer deixar ele à vontade um pouquinho? É, vou deixar ele à vontade. Vai dar depois que eu chegar, tome. É, o homem é que, o menino é que é brabo, hein? Eu falo, vem aqui. É brabão, brabão. Sabe o que eu vou falar? Hã? Vem aqui, fedido. Pé sujo. Eu vou fazer o seguinte, após a agressão... Vamos dar três aqui, meu filho. Dar dois, ó, que eu tô até... Nem tem três aqui, né, Matheusinho? É que eu tô, eu tô querendo colocar aqui uma chuva de câmeras. Olha, após... Hã? Né? 52 câmeras, fazer aquele efeito lá. Olha, após a agressão e ameaça, a mulher procura a polícia. Bora. A ocorrência compareceu à unidade policial por volta das 21h54min de ontem, a vítima, mulher de 24 anos, informando que tem um filho menor de idade, acrescentando que tem problemas com o pai da criança, o homem de 31 anos, em razão de pensão e por tal motivo há discussões. Ocorre que na data de ontem, por volta das 19h50min, a autora, a mulher de 37 anos, foi até a residência da vítima, localizada no bairro de Lourdes, e lhe ameaçou falando que iria apegar na rua, assim como desferiu um golpe com um capacete na cabeça da vítima. Na ocorrência, não cita a relação da autora com as partes, mas após as agressões e ameaças, a vítima procurou a polícia para registrar os fatos. O cara desse é um demente, né, diretor? O cara é um maluco, psicofada. Ele é discípulo, rapaz, ele é discípulo. O cara é doido. É discípulo, tu sabe. Meu povo, é o seguinte, coloca a pisadinha, meu diretor. Coloca a pisadinha. Foram 12 grandes sorteios, minha gente. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e também ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora se prepare, porque chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 horas da manhã, aqui ó, na sua TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem carro zero de presente pra você, imagina só. É isso mesmo. Um carro zero quilômetro no valor de 60 mil reais. Caramba, é um carrão, minha gente. Pra concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Panorama Materiais de Construção, Postos BRNK Paraty, Sete Farma, ConstruLuz Mix, Ótica Especializada, Vitrobox, Mega Real, Pet Shop Cat Dog e o sorteio final dia 6 de maio, ao vivo pela TVCHD. Mais uma promoção exclusiva de quem, Pelserinha? Opa, tudo bom? O senhor trabalha aqui? Eu trabalho. Ah, tá. É ICN. Ah, bom. Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Olha, após denúncia, dois homens são presos por tráfico de drogas. O senhor, com a ocorrência, a equipe de Força Tática da Polícia Militar recebeu a denúncia de uma mulher informando que seu filho estaria, desde o período da manhã, juntamente com outros indivíduos fazendo uso de drogas na residência de um deles, informando o apelido, o qual é conhecido no meio policial, por várias denúncias anônimas de possível comércio de drogas na casa. Inclusive, ela chegou a enviar fotos e vídeos deles fazendo uso de entorpecentes. Diante da denúncia, os agentes foram a endereço citado, onde encontraram todos os suspeitos de frente à residência. Foi realizada a abordagem, onde na busca pessoal não foi encontrado nada de listo na posse de ambos. Apenas a quantia de R$ 294,00 em espécie, com um homem de 21 anos. Mas, pelas fotos e vídeos enviadas na denúncia, a droga estaria dentro da casa, onde em contato com a mulher de 38 anos, dona do imóvel e mãe do jovem de 19 anos, no apelido citado na denúncia, a mesma autorizou a entrada dos policiais. No quarto do suspeito, foi encontrado, em cima de uma cômoda, uma sacola plástica com 32 gramas de cocaína e mais uma pequena porção de maconha. Diante da situação, os militares decidiram encaminhar os abordados, juntamente com o material aprendido, até a delegacia de crise civil, onde perceberam, desde o início da ocorrência, inconstância nas falas e nos motivos que eles estariam juntos. Assim, os separaram para uma entrevista técnica. Sendo constatado que, na realidade, eles estavam juntos para jogar drogas no presídio de Paranaíba, e que a cocaína encontrada seria como parte do pagamento, e o entorpecente que seria jogado estaria num terreno baldio de frente, onde foram abordados. Em diligências e buscas no referido terreno, foi encontrado duas grandes porções de maconha, envolvidas em sacolas plásticas, que totalizaram 155 gramas. Diante dos fatos, todo o material foi apreendido e entregue na delegacia de crise civil, juntamente com os envolvidos, para que sejam tomadas medidas pertinentes ao caso. Durante a condução do jovem de 19 anos da sala do plantão policial até a cela da delegacia, este quis fugir e tentou iniciar uma corrida em direção à porta do plantão. A tentativa foi impedida por um investigador, que utilizou de técnica de luta para contê-lo e que pudesse ser realizada a condução até a cela. Mesmo assim, o autor informava que não iria preso e começou a chamar a mãe. Já na entrada da cela, novamente se opôs a entrar no local, sendo necessário mais uma vez o uso de força moderada para que o autor fosse colocado na cela. No total, foram apreendidos um aparelho celular, 294 reais em dinheiro, 32 gramas de cocaína e 157 gramas de maconha. Agora eles vão ter que se explicar com a justiça. Sem dúvida, vão ter que se explicar, opa, vão ter que se explicar muito, né? Olha, uma casa, uma casa, essa é no segundo bloco, hein? Daqui a pouco a gente volta com muito mais para você, vamos falar de uma casa que foi invadida por bandidos. Segura aí, já já volto. Pulseira de Prata Panorama Materiais de Construção A opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção Os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini 3770 Telefone 3521 1684 Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD RCN Negócios Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região Em uma conversa franca com André Milton Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual RCN Negócios Calma, diretor, eu só estou ensaiando. Ué, diretor... Alô, minha gente, estamos de volta. Diretor está assustado hoje. Eu queria, Matheusinho, às vezes eu queria que o povo em casa assistisse o programa no intervalo. Pra vocês verem o gazarra que acontece aqui dentro. Olha, uma casa foi furtada... Oi? O que que você precisa? Fala, meu amor. Deu uma travada no computador aí? É isso que eu queria que eu assisti. Ô, diretor... Não gosta? Diretor não, ô, pulsarinha. Oi? Diz que travou lá. Travou? É. Ô, travado! Travou lá, o que a gente faz agora? Será que é o Jiraya que está lá? Está o Jiraya, está o Paraguai, que é contrabando, e está o menino lá, o diretor. Ai, ai, ai. Pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o pessoal que está comentando aqui na nossa live. Deixa eu achar a nossa live primeiro. Deixa eu ver aí. Ah, veja aí, ó. Aqui, ó. Tá bom, tá bom. Deixa eu mandar um abraço para a galera que está na live, então? Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. O Alexandre Garcia. Alexandre Garcia, um abraço. Lá do Paranapungá, está sempre participando. A Laísiane, ela mandou boa noite, bom final de semana para mim e para o senhor. Muito obrigado. Então, toma um abraço. Um abraço para a queridíssima Sara Sauron. Ô, Sara Sauron. Olha, tem aqui também a Maria Gonçalves. Maria Gonçalves, um abraço do Pulseira e do Rui de Vieira. Ó. Ó, Pulseira e do Rui de Vieira e rimou. Um abraço também aqui, ó, para a Silvia Pereira. Oi, Silvia, um abraço do Pulseira. Jocilene Amaral também está aqui. Jocilene Amaral, um abraço aqui de mim e do Rui. Edilene Marques também. Edilene Marques, um abraço do Pulseira. E o QRA Camargo. QRA Camargo, é meu camarão. Ah, pai do céu. Não, tá de sacanagem. Meu camarada. Conhece? Vixe. Conhece o QRA Camargo? Nossa, ele é que não me conhece. Ele não te conhece? Ele não me conhece, mas eu conheço ele. Não, eu vou... Não, pelo amor de Deus, que é isso mesmo? Ô, Tiagão. Ô, Matheusinho. Aviso o Tiago que eu estou mandando uma imagem para ele aqui. Que eu quero mostrar o... Aqui nós fazemos tudo ao vivo. Aqui, ó. Vou mandar uma imagem do QRA Camargo. Ele sempre participa, ele sempre curte lá a nossa... Live. A nossa live. Você conhece ele mesmo? Conheço. Então vem cá, vamos ver se é isso aqui mesmo. Olha aí na tela, deixa eu ver. Consegue colocar o QRA Camargo aqui para mim? Vai colocar? Aí o Pulseirinha fala se é esse, tá, Pulseirinha? Ô, Vitanga. Se não é fake. Ah, eu sei o que é esse Camargo. Conhece? Rapaz, ô, Camargão. Camargão. Dá um zoom aqui para mim, dá um zoom aqui para mim. De leve, de leve. Aí. Olha, olha. Rapaz, estilo é para quem tem. Quem não tem, faz como eu. Nem tenta. Ô, Camargão. Rapaz, esse bigordão, olha lá, ratinho. E esse oclão aí, meio de outra volta, né? Silvestre instalou isso. Silvestre Stallone, caramba, irmãozinho. Quando eu quero ser, quero ser como o senhor. Ô, Rúthia, ó. Minho do Lito. É. É isso mesmo? É, é isso aí. Confirmado? Confirmado. Tamo junto, meu irmão. Obrigado pelo seu carinho e pela audiência. Valeu, abraço. Agora, vamos lá. Coloca a matéria na tela aí, meu diretor, dessa casa que foi furtada lá em Paranaíba. De acordo com a ocorrência, compareceu à delegacia de polícia por volta das 9 horas de hoje, a vítima, um homem de 69 anos, informando que reside no bairro industrial de Lourdes, sendo que ausentou do imóvel na data da última quarta-feira, dia 2, por volta das 23 horas, retornando por volta das 4 horas da madrugada do dia 3, quinta-feira. Ao chegar à sua residência, constatou que o imóvel havia sido furtado e que do local foram levados seguintes objetos. Uma bicicleta, uma cesta básica, um facão, uma furadeira, um inalador, uma máquina de cortar, uma panela, um vaso e ainda um ventilador. A vítima informou nomes e apelidos do suspeito à polícia que investiga o caso. Qual aí? Deu problema? Está tudo certo? Então, traz para mim essa matéria aqui do campo flarejador da Polícia Militar, K9. Ed, né? Do esquadrão de buscas. É o Ed. Deixa eu ler. Pelo amor de Deus. Ô, diretor, dá um jeito aqui. É, só porque ele vai sair de férias, ele quer atrapalhar o meu serviço. Ô, Rude. Oi, fala. Eu quero te ajudar, puxa vida, caramba. Aham. Agora, ele está querendo me derrubar. Calma, cara. Segunda-feira, o senhor está de férias. Eu não estou. Eu continuo trabalhando. Olha, vamos começar do começo. Ó, o cão flarejador da Polícia Militar, K9, Ed, do esquadrão de buscas. Agora eu falo, Ed, lembro do... Olha. De você. Oi. Ai, meu Deus do céu. É... Enfim, o cachorro encontrou o Mocó e localizou 40 quilos de drogas. Põe na tela aí pra mim. O esquadrão de operações com cães da Polícia Militar, aqui de Três Lagos, realizou uma apreensão milionária no início da madrugada desta sexta-feira, na BR-158, próximo ao quilômetro 350, entre Três Lagos e Brasilândia. Por volta da 1 hora e 20 minutos, os policiais faziam uma abordagem a veículos que passavam pela rodovia, por meio da Operação Óreos, quando resolveram abordar um veículo Honda Civic, que passava pelo local. Dentro do carro havia dois motoristas, duas pessoas, o motorista e mais um homem. Os dois foram aconselhados que descessem do veículo. O cão policial Ed, o K9 Ed, fez uma busca no carro e demonstrou alteração comportamental próximo à porta do passageiro e também do motorista, indicando que havia algo de errado. Ao ser questionado, o motorista do carro disse que o forro da porta do carro estava rechado de drogas e que, se entorpecente, seria levado para o Rio Grande do Sul. Assim que aberto o forro da porta e também dos bancos, foram encontrados 21 quilos de cocaína e 22 quilos de crack. A droga, avaliada em R$ 840 mil, foi apreendida pela Polícia Militar e entregue na Polícia Civil aqui de Três Lagoas. A dupla foi levada também para a DEPAC, autuada em flagrante pelo tráfico de drogas e agora o inquérito policial da primeira DEP irá investigar para onde essa droga iria, quem seria o receptador e também quem seria o fornecedor desse entorpecente. A droga tem um valor estimado em R$ 840 mil na venda. No ponto de destino, a droga valeria aproximadamente R$ 6 milhões após ela ser batizada com outros produtos químicos e ser fracionada ainda mais nas buquias de fumo. Mais um trabalho bem feito aí, tirando de circulação bastante drogas, 40 quilos não é pouco, um baita de um prejuízo para o crime organizado e logicamente um trabalho bem feito aí pelo cão, pelo cachorro, pelo cão farejador da polícia, o Ed aí. Vamos aqui para dois? Porque é o seguinte, a partir de segunda-feira o cidadãozinho está de férias, mas a TV não para. É isso mesmo, a partir do dia 7 a TVC HD tem novidade para você. Então fica assim, a partir das 8 horas da manhã, logo depois do RC Notícias, você vai poder acompanhar o programa CBN Campo Grande com a apresentação da Dani Escher, diretamente lá da capital da rádio CBN em Campo Grande. Os programas Pulseira de Prata e A Casa é Sua estarão agora no horário nobre da TV, jornalismo policial e entretenimento juntinhos, coladinhos com o TVC Agora. Presta sua atenção como ficará a grade. Às 11 horas, TVC Agora normalmente não muda, tá bom? Depois do TVC, meio-dia e 30 Pulseira de Prata com Israel Espíndola. Uma da tarde, A Casa é Sua com Tati Simon. TVC HD, a única TV do Mato Grosso do Sul com 7 horas diárias de conteúdo local para você. Se liga na TVC! Boa noite, TVC! Vamos lá para Paranaíba agora, coloca o Jean aqui para mim. Fala Jean, tudo bem? Boa noite, meu querido, como você está? Boa noite, boa noite, boa noite a todos os telespectadores, boa noite a todos. Estamos todos bem por aqui hoje. Que bom, Jean. Bom, nesse meu último Pulseira de Prata, nessa grade, a partir de segunda-feira muda de horário, muda apresentador, tudo novo. Vamos às notícias de Paranaíba. Então, é novidade, porque estou surpreso em saber dessa novidade, mas bacana que está o que há na grade aí na empresa Goz, né, para os telespectadores sempre aprimorando. Olha, Rude, por volta das 16 horas e 25 minutos de ontem, a Polícia Militar foi acionada, atendeu a ocorrência de acidente de trânsito, envolvendo uma ciclista e um veículo. No local, uma equipe do Corpo de Pombeiros já prestava ali os primeiros socorros à condutora da bicicleta, bem como uma criança, filha da mesma, que seria a passageira aí da bicicleta. De acordo com as informações repassadas aos agentes, a vítima, uma mulher de 31 anos, conduzia uma bicicleta, tipo motambike, modelo feminino, tendo como passageira ali a sua filha, uma criança de apenas 3 anos, Rude, que estava na garupa. Essa criança estava na garupa, como passageira ali, e eles seguiam pela rua Vicente Barbosa, de morar em sentido oeste e leste, sendo que na mesma via, porém, em sentido contrário, seguia um veículo Honda Civic, de cor preta, conduzido pelo menor, um adolescente de 17 anos. Ontem, nós citamos aqui uma ocorrência de menor, de adolescente, dirigindo trotando a moto, né? Fugiu da polícia. Agora, hoje, tem esse adolescente de 17 anos, o qual realizou ali uma conversão à esquerda, e não tendo atenção com o fluxo da via, né? Veio a colidir frontalmente com a bicicleta. Ele fez uma conversão à esquerda para adentrar o estabelecimento comercial. E, com isso, ele vem a colidir frontalmente com a bicicleta, arremessando tanto a ciclista quanto a filha ao solo, né? Causando ferimentos. Ambas, mãe e filhas ali, foram socorridos pelos corpos de bombeiros, encaminhados até a Santa Casa para receber os cuidados médicos. A mulher, de 31 anos, apresentava luchação no ombro e também edemas na região com olhos. A criança, de apenas 3 anos, apresentava escoriações na face e nos lábios. A polícia ali fez todos os procedimentos, cabia eles ali, e foram tomadas medidas administrativas de acordo com o CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Aí, eu creio que o proprietário desse veículo, o responsável que permitiu a esse adolescente a conduzir o carro, vai ter que responder. Pois é, né? Situação bastante complicada e, logicamente, uma baita de uma imprudência no trânsito, né, Jean? Sim, sim, com certeza. Não é gritado, não conhece as regras do trânsito, né, Albuy? E, com isso, acaba cometendo infrações e causando acidentes. Nem devia estar tendo a responsabilidade de assumir o volante, nem podia, né? Então, obviamente, nesse caso, a polícia vai entrar no campo, porque isso acaba sendo atrelado a um crime, mas quem vai responder, como a gente até falou ontem, né, são os pais. Sim, sim, o proprietário do veículo, quem é responsável por aquele adolescente, né, vai responder pela situação. É isso aí, porque, teoricamente, o menor é julgado como incapaz, né? E aí, quem responde são os pais. Meu irmão, muito obrigado, aquele abraço, obrigado pela parceria de sempre, viu? Opa, eu que agradeço, hein, um abraço aí a todos. Boas férias, pulseirinha. Onde tem tempo, eu posso deixar um recado para a pulseirinha? Ah, sem dúvida. Pode, pode. Pode? Claro. Olha só, ontem ele questionou a gente, né, falando de, deixou um verso, e eu preparei um aqui agora, desse momento, que faz mais ou menos assim, ó. Alô, meu povo, mulher, para ser feliz, não pode ser sozinha. Para termos própria, ninguém tira farinha. Já você, meu amigo, pulseirinha, que eu tiro o chapéu, e ninguém tira farinha também. Tchê, 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 tchê. Tchê, 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 mais ou menos. Eu pensei que você ia encerrar assim, ó. O meu amigo, pulseirinha, que tanto usa calcinha. Não, 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 brincadeira, não foi não, não, não. Não, não, não. Boa noite, boa noite, bom final de semana. Valeu, abraço, tamo junto. Esse rude é terrível. Apenas é terrível. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais para você. Sai daí não. Lá beber água. Pulseira de prata Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919 1190. Pulseira de Prata Minha gente, muito obrigado e que Deus abençoe. Pulseirinha, vamos nessa, né, meu irmão? Vamos nessa, meu parceiro. Tudo de bom para você. Obrigado. É, estamos juntos. Estamos juntos. Olha, aqui é um ciclo que se encerra e outro já começa na segunda-feira. Eu, então, deixo a apresentação do Pulseira de Prata. Israel assume a partir da próxima segunda-feira em novo horário. Agradeço imensamente o carinho, toda a moral que sempre nos deram aqui. E, logicamente, a interação que vocês aí do outro lado sempre tiveram comigo, através das redes sociais, o carinho, o respeito, a interação. Então, de verdade, para mim foi uma honra e um prazer gigantesco conduzir esse programa até aqui. A partir de agora, eu passo a bola para frente. Eu sei que vai ficar em boas mãos e você, do outro lado, continua com a gente, tá bom? Um excelente final de semana. Fiquem com Deus e até qualquer hora. Tchau, tchau. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770.